Pitaia! Não tem sabor de nada, né? Não vale a pena. Eu sei que você acha isso e eu vou te provar que está errado. Tanto que eu vim aqui numa fazenda de pitaia pra te mostrar ela desde o pé até como que ela chega aqui muito saborosa, muito gostosa e docinha de verdade. Olha que linda essa pitaia direto no pé. E tem um segredo. Quando você deixa a fruta maturar no tempo certo no pé, você tira ela muito mais saborosa. Ela absorve todos os açúcares que precisam, além de absorver mais nutrientes. E essa pitaia aqui, que eu já falei várias vezes pra vocês, do Branco Frutas, eles fazem exatamente isso onde eles colhem a pitaia. Eu estou no interior de São Paulo, mas tem outras pitaias do Branco Frutas que vêm do Pará, que vêm do Ceará. E todas elas têm um padrão de qualidade que fazem com que ela fique linda, saborosa, docinha. Além dela ser incrivelmente nutritiva, de baixas calorias que você pode colocar no seu dia a dia. E o Branco Frutas tem essa exclusiva da Turma da Mônica, que são essas pitaias especiais. E se tem em diversos supermercados do Brasil, procure a sua ou pergunte ou marque o seu supermercado favorito aqui para ele ter também.